Acredite se quiser, a arbitragem para Vasco da Gama e Internacional está escalada pela CBF. Nela, teremos dentro de campo Flávio Rodrigues de Souza. E fora de campo, fora das quatro linhas, estará escalado para o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Duas feras quando se trata de polêmica contra o Vasco da Gama. A pergunta que fica neste Acorda Vascão nesta terça-feira de manhã é Por que CBF? Por que Flávio Rodrigues de Souza? E por que Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral? A gente vai falar sobre isso, iremos falar sobre esses dois nomes que serão os responsáveis por esse espetáculo que estará acontecendo depois de amanhã em São Januário. Mas também, além disso, falaremos sobre muitas outras informações, pois é um Acorda Vascão bastante movimentado nesta manhã de terça-feira. Falaremos sobre o que aconteceu ontem à noite em São Januário. Tivemos aí a primeira partida do Vasco na NBB, o novo Basquete Brasil. Vasco voltando a participar da principal competição nacional da modalidade. Falar também sobre Pan-Americano. Teve cria das categorias de base, convocado para a disputa da competição, marcando o gol e garantindo a vitória da seleção brasileira. Vamos falar também sobre a compra de Bruno Praxedes. O volante que hoje ainda pertence ao Redigo Bragantino e está apenas emprestado para o Vasco é alvo de interesse do gigante da colina. Então, temos muitas informações para trazer aqui a vocês e, é claro, você não pode perder este vídeo. Porém, antes de começar rapidinho, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaíno. E, ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta e no objetivo de chegar à marca dos 112 mil inscritos e contamos muito mesmo com a sua ajuda. Então, já se inscreva, ajude aí o crescimento do nosso canal. Além disso, é claro, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. O canal do Gigante Vasco conta muito com a ajuda e o apoio de todos vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente, este Acordo Vascão, o primeiro vídeo desta terça-feira, para falar sobre o que aconteceu ontem em terra mexicana. Ontem, a seleção brasileira, Sub-23, estreou no Pan-Americano contra a seleção estadunidense. Tivemos aí, nesta partida, Miranda e Figueiredo, começando no banco de reservas. Porém, na segunda etapa, Miranda, que estava no banco, entrou e resolveu a partida. Aos 83 minutos, o jogador cria das categorias de base do Gigante da Colina marcou o único gol do jogo que deu a vitória à seleção brasileira. A gente, é claro, como um canal que fala de Vasco da Gama, está sempre aqui, torcendo pelos crias. Vamos torcer pelo Figueiredo, nesse Pan-Americano. Estamos aqui, também, torcendo pelo Miranda. Então, muito legal que ele foi o autor do gol que deu a vitória à Amarelinha na estreia do Pan-Americano. Esperamos que, na próxima partida, o Cria, ou Miranda, ou Figueiredo, ou as crias, consigam, novamente, resolver para a nossa seleção, comandada, também, por um ídolo vascaíno, que é o Ramon Menezes. E, falando, inclusive, aqui em coisa boa, ontem tivemos uma coisa boa acontecendo. Não terminou do jeito que o torcedor vascaíno queria e imaginava. Porém, foi muito legal o que aconteceu na noite de ontem, dentro de São Januário. Não no gramado do Caldeirão, mas na quadra do Caldeirão. Ontem tivemos aí a estreia do Vasco da Gama pelo NBB, o novo basquete Brasil, a principal competição do basquete nacional. Teve ontem o Vasco da Gama voltando a entrar em quadra. Quanto ao Minas Tênis Clube, o Vasco entrou em quadra, porém, não conseguiu conquistar a vitória. Vasco foi derrotado na noite desta segunda-feira, pelo placar de 72 a 60. Vasco retornará em campo ainda nessa semana. Foi uma derrota, é claro, dolorida, pois ontem mais de mil pessoas estiveram acompanhando o basquete do Vasco da Gama lá no ginásio de São Januário. Então, é claro, os torcedores que estiveram presente esperavam a vitória, porém, ela acabou não acontecendo. Mas é muito legal mesmo o torcedor vascaíno o que aconteceu nessa noite de ontem. O Vasco voltando a atuar na NBB. O Vasco sempre teve um basquete histórico, né? Com muitas vitórias. O Vasco foi o primeiro clube, para vocês terem noção, o primeiro clube do Brasil, né? Do futebol, não, né? Mas o primeiro clube do Brasil a jogar contra um clube da NBA. Esse é o Vasco da Gama, esse é o basquete do Vasco da Gama. E ontem, enfim, podemos ver o que aconteceu. O Vasco retornando às atividades no novo basquete Brasil na NBB. E a gente, é claro, rapidinho, só abrindo um parênteses, faço questão de parabenizar e agradecer a R10 Score, que é uma empresa responsável pelo retorno do basquete do Vasco da Gama e a principal patrocinadora. Agradecer a Ortega Tips, que é mais uma das patrocinadoras do Vasco da Gama. Não estou recebendo absolutamente nada por isso, mas eu faço questão de agradecer e parabenizar a todos que nesse momento representam o Vasco da Gama nessa retomada no basquete. A R10 Score, Ortega Tips e também a Estrela Bet, que é a patrocinadora master do Vasco da Gama nesse retorno ao basquete. Então, muito obrigado a todos mesmo por fazer com que o torcedor vascaíno volte a comemorar, gritar, torcer pelo Vasco da Gama no basquete brasileiro. Então, palmas aí a todos. Ontem, infelizmente, não vencemos. Foi contra, inclusive, um dos principais times de basquete do futebol. O sismo do futebol, né? Já está na língua, já está na boca. É o principal. O Minas Tênis Cuba é uma das principais equipes do basquete nacional e o Vasco ontem conseguiu fazer frente. Infelizmente, foi derrotado. Mas, aos pouquinhos, o Vasco vai reconquistando o seu espaço no basquete brasileiro. Então, muito legal o que aconteceu ontem à noite em São Januário. E falando em Vasco da Gama, pulando agora, saindo um pouco do basquete e entrando no futebol, quero falar sobre um assunto que vem sendo bastante comentado nos corredores de São Januário. Como é conhecida a frase, né? Mas, fazendo uma correção nos corredores do CT Moacir Barbosa. É o assunto Bruno Praxete. Torcedor vascaíno, esse jogador vem tirando o sono dos dirigentes cruz-maltinos. Pois o que acontece, Vasco? O Bruno Praxete, que estreou no Internacional lá no ano de 2019, uma promessa da base do Clube Gaúcho, e foi comprado pelo Red Bull Bragantino em 2021, por 6 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda um dos 30 milhões de reais à época. É a compra mais cara da história do Massa Bruta, para vocês terem noção da dimensão de Bruno Praxete no território paulista. O Bragantino, na época, comprou o Bruno Praxete por esse valor e conseguiu 70% dos direitos econômicos do jogador. Só para fazer uma correção, na época, foi 36 milhões de reais o valor pago pelo Red Bull Bragantino, pelo meio campo, que na época era do Internacional. O Bruno Praxete chegou ao Red Bull Bragantino no ano de 2021 com uma grande promessa. Na sua primeira temporada foram 27 partidas, 3 gols marcados e 4 assistências. Na sua segunda temporada, em 2022, foram 31 partidas, 2 gols e 2 assistências. E nessa temporada, com a chegada do novo técnico, o Pedro Caixinha, português, ele acabou não conseguindo ter mais espaço no Clube Paulista. Foram apenas 11 jogos no ano, 2 gols e 1 assistência. Bruno Praxete foi um nome que encantou. O técnico hoje do Vasco, Ramon Arreudias, foi um pedido pessoal do próprio. O Ramon fez questão de sentar com o Praxete após uma partida do Red Bull Bragantino aqui no Rio de Janeiro, na época, contra o Botafogo, no Newton Santos, e conversar com o Praxete sobre o projeto do Vasco e sobre o desejo que Ramon tinha em contar com ele para o restante dessa temporada dentro do Gigante da Colina. Ao conversar com o Ramon, Praxete também se interessou pelo projeto e fez questão de sair do Bragantino conversando com a diretoria e fechar com o Vasco. A relação entre a diretoria do Clube Paulista e a diretoria do Vasco da Gama é muito boa. Houve já várias transferências entre os clubes. Exemplo, o Edmar. O Edmar saiu do Red Bull Bragantino com o contrato vigente e chegou ao Vasco. O Morato, mais um jogador que saiu do Red Bull Bragantino com o contrato vigente, emprestado inclusive pelo Clube Paulista e veio ao Vasco. O Vasco emprestou, ou aliás, vendeu o Lucão ao Red Bull Bragantino. O Lucão hoje é um cria das categorias de base do Vasco, mas que pertence ao Red Bull Bragantino. Então essa troca há entre, com certa frequência, com as duas diretorias. Há hoje uma relação de cordialidade entre a diretoria do Clube Paulista e a do Vasco da Gama. E o Bruno Praxete foi mais um desses nomes que se envolveu nessa cordialidade de diretorias. E foi um negócio bom sendo visto pelos dois lados. Foi colocado, né, esse empréstimo do Red Bull Bragantino ao Vasco, uma cláusula contratual em que há no Vasco da Gama, ou aliás, para o Vasco da Gama, a opção de compra. Foi colocada uma opção de compra no valor dos 26 milhões de reais. Não temos aqui a informação da quantidade dos direitos econômicos que foram colocados em contrato, mas o Vasco, caso queira, poderá comprar no final desse ano o Praxete por 26 milhões de reais. E olha, Vasqueiro, se a gente olha os números hoje de Bruno Praxete, são números muito bons. O Praxete já tem 12 partidas com a camisa do Vasco da Gama, um gol marcado e uma assistência. Porém, o que mais impressiona no Praxete não é apenas, no caso, os gols ou as assistências, mas sim os números em si. O Praxete hoje é um atleta que mudou completamente o sistema de meio campo do Vasco. Das 13 partidas que tem com a camisa do Gigante da Colina, 12 são como titular. Ele tem uma média de 64 minutos por partida. E, além disso, é uma peça que flutua muito nesse meio campo. Praxete, Zé Gabriel e Paulinho Paula, enfim, se tornaram um meio campo muito sólido nessa equipe comandada por Ramon Arreo Dias. E ontem, se a gente pega um craque, um destaque no Clássico dos Milhões, eu tenho convicção de que esse craque, esse destaque é exatamente o Bruno Praxete. Foi o grande destaque da equipe Cruz Maltina, o volante de apenas 21 anos de idade. E as boas atuações de Praxete fazem com que hoje a diretoria Cruz Maltina tenha um grande desejo de comprar o jogador no final dessa temporada. Ontem, o jornalista Carlos Berbet confirmou que há o interesse do Vasco da Gama em comprar sim. As chances hoje são grandes dele ser comprado no final da temporada pelo Cruz Maltina, caso o Vasco se mantenha na Série A. Hoje as conversas entre Vasco e o Clube Paulista já acontecem se tratando dessa compra do Praxete ao final da temporada. O bom relacionamento, como a gente acabou de trazer a vocês, é um diferencial, é algo que ajuda muito o Vasco da Gama a conseguir a compra desse jogador. E até mesmo o próprio Bragantino está muito satisfeito com o desempenho do Praxete com a camisa do Vasco e acredita sim que será uma boa para o jogador ser comprado pelo Gigante da Colina na próxima temporada. Red Bragantino, segundo informações que tivemos na noite de ontem, não irá fazer nenhum tipo de esforço para prejudicar o Vasco da Gama nessa situação e travar o Praxete no Clube Paulista. A negociação tem e sim a ser um sucesso do torcedor vascaíno para o ano que vem. O Bragantino manterá, é claro, um percentual para a venda futura do jogador, até porque, é importante falar, o Bragantino gastou 37 milhões por 70% dos direitos econômicos e venderá apenas o Praxete por 26 milhões no final da temporada. Então, o Clube Paulista pretende recuperar um pouquinho dessa grana caso haja uma negociação futura. E olha, a chance é grande, porque, volto a repetir, o Praxete tem apenas 21 anos de idade, é um jogador muito novo, é um jogador com bastante potencial. É um segundo volante que chega com bastante qualidade de ataque, sempre foi destaque na base, sempre foi destaque no Internacional, já passou pelo Vasco, inclusive, quando era mais novo. Então, é uma expectativa muito grande que o Praxete possa ter esse mesmo destaque que sempre teve durante a sua adolescência, durante a sua fase de crescimento, agora no profissional, mas vestindo a camisa do Vasco da Gama. Você acha que vale a pena o Vasco gastar 26 milhões por Bruno Praxete e Vascaíno? Coloque a sua opinião aí nos comentários, mas hoje, a expectativa de uma compra é realmente muito real dentro do gigante da colina, tranquilo? Informação importante do nosso elenco, visando já a próxima temporada. Cada dia que passa, com certeza, estaremos fazendo, trazendo ainda mais informações sobre o ano de 2024 do Vasco da Gama. Porém, o ano de 2023 ainda não acabou. Ainda faltam 10 rodadas, 10 partidas, para fechar a temporada 2023. E a décima, ou aliás, numa contagem regressiva, a décima, será agora, nesse jogo da próxima quinta-feira, contra a forte equipe do Internacional. Uma equipe que vem de uma goleada histórica contra o Santos, pelo placar de 7x1. Torcedor Vasco é um jogo duro, um jogo tenso, um jogo dentro do nosso caldeirão. Porém, eu tenho certeza que hoje, nesse momento, nesta terça, pelo menos no momento que eu estou gravando, estou postando às 7 horas da manhã, o que mais preocupa o vascaíno é a arbitragem. A CBF definiu quem serão os dois principais agentes desta partida. Vá, Rodrigo Guarizo do Amaral. Em campo, Flávio Rodrigues de Souza. Eu ia falar Luiz Flávio Rodrigues de Souza, mas é Flávio Rodrigues de Souza. Flávio Rodrigues de Souza é um nome que é abarcada por muita polêmica em jogo do Vasco. Ontem trouxemos um número. Nos últimos 22 jogos em que ele esteve presente, apitando uma partida do Vasco, o Vasco venceu apenas 4. Olha o histórico deste árbitro quando ele é responsável por um jogo do Vasco. Nos últimos 22, o Vasco venceu apenas 4 quando teve esse árbitro no comando da Pito. Olha que loucura. Olha que loucura. A gente vai falar mais sobre esse árbitro durante a semana, então fiquem atentos ao nosso canal. Porém, não para por aí. Pois, além deste árbitro de campo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral é o nome que mais preocupa o torcedor vascaíno. É, com toda certeza, do quadro de arbitragem hoje da CBF, o profissional que tem mais polêmicas em jogos do Vasco. Ao lado de Daronco, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral é um nome que causa pesadelo ao torcedor vascaíno. Ele esteve envolvido nas seguintes polêmicas. A gente falou já sobre isso com mais detalhes e eu vou colocar esse vídeo neste card aqui em cima. Aqui ou aqui vai aparecer. No final do vídeo vocês correm lá para dar uma olhada. Quando a gente falou mais especificamente sobre o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Mas eu vou passar rápido aqui a vocês. Eles estão envolvido nas seguintes polêmicas. 2019, Vasco CSA em Cariacica, um pênalti não marcado. Ele é VAR, não chamou o árbitro de campo para analisar o lance na cabine. Na cabine não, no monitor. Em 2020, o Vasco e Bahia dentro de São Januário, uma não expulsão do volante Grégory no pisão em Benítez, é uma penalidade máxima não marcada em cima de Leonardo Matos. Além disso, no jogo, teve uma expulsão para o Leandro Castan, uma falta cometida em cima do goleiro Douglas Pridic. Além disso também, no ano mesmo de 2020, um gol mal anulado de Lucas Ribamar, um erro claro e crasso naquele ano. Além disso também, um Vasco e Flamengo no mesmo ano de 2020, onde houve um gol mal anulado de Germancano, um impedimento assinalado que ninguém conseguiu identificar. E no ano passado, lembra do Vasco da Gama Esporte na Ilha do Retiro, aquele jogo marcado por polêmica por ter sido parado antes do término? Rodrigo Guarizzo Ferreira do Amaral estava no VAR e foi responsável por não querer marcar o pênalti que deu o gol ao Vasco. O gol foi marcado por Raniel de pênaltis aos 48 do segundo tempo e houve o pênalti. Um pênalti que foi marcado pelo VAR, mas não por Rodrigo Guarizzo. Ele era o responsável pelo VAR, mas ele viu no lance que não foi pênalti. Para ele, houve um contato natural do goleiro em cima de Alex Teixeira e o auxiliar do VAR que teve que confrontar o Rodrigo Guarizzo dentro da cabine para chamar o árbitro para analisar o lance. Essa é a situação. Esse será o VAR que estará presente na próxima quinta-feira em São Januário, num Vasco Internacional. Você se lembra qual foi o último Vasco Inter dentro de São Januário? Aquele mesmo do VAR descalibrado. Então, meu amigo, Vasco Inter já é um jogo marcado por polêmica envolvendo o VAR. E para este jogo, a CBF escala o VAR mais polêmico que existe dentro do quadro de arbitragem da confederação. Esse é o jogo que estará marcado para quinta-feira. Então, torcedor Vasco Inter, nesse momento eu já te falo. Separe o seu remédio. Separe a sua pilulazinha de pressão ao lado do seu sofá, porque será um clima tenso demais. Esse, meu amigo, foi o Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desta terça-feira. Terça-feira é que promete. Terça-feira agitada. Terça-feira com bastante informação. E todas elas você verá aqui no nosso canal. Então, é claro, de antemão também já lhe adianto. Se inscreva, ajude o nosso crescimento. Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Mais do que nunca, o canal gigante conta muito com a sua ajuda. Vamos que vamos. Compartilhem. E como sempre falamos aqui, é claro, saudações Vascaínas. Vamos, vamos, vamos. Tchau, tchau.